Olá pessoal, hoje iremos falar de Stephanie Viegas, sobre a sua história e trajetória antes da fama. Stephanie Viegas nasceu no Rio de Janeiro, capital, em 1 de maio de 1992. Sua mãe é Selma Viegas e Sté tem o irmão. Stephanie Viegas é publicitária e ficou famosa ao participar em 2017 da segunda temporada do reality show de férias com o ex-Brasil, filmada na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. Ela é também influenciadora digital e acumula muitos seguidores nas redes sociais. Stephanie é também muito admirada por sua beleza e em entrevista à revista Mais Rio de Janeiro, ela falou o seguinte sobre as cobranças e pressões estéticas. Ela disse, Stephanie é uma das participantes da Ilha Record 2 e vem sendo bastante elogiada por sua simpatia e beleza. Então pessoal, foi isso. Obrigado por ter assistido o vídeo, eu peço por favor que se inscreva no canal se você não está inscrito. Tchau gente, obrigado.